Quatro estudantes de Governador Valadares vão participar de um evento internacional que será realizado em Brasília no mês de novembro. O projeto é promovido pela Embaixada dos Estados Unidos com apoio de uma instituição federal. As estudantes foram as únicas no estado selecionadas por meio de um edital para o projeto internacional. O programa Power for Girls é um programa desenvolvido pela Embaixada Americana com a implementação do Instituto Glória, que visa empoderar as estudantes do ensino médio técnico através da ciência, empreendedorismo, visando a formação pós ensino médio, vamos assim dizer. Então, eles lançaram esse edital da equipe Minas de Minas, a gente se juntou, trabalhou essa ideia, concorreu com outras 215 equipes de todo o Brasil e nós fomos selecionados entre as 20, sendo que dentre essas 20, nós somos a única equipe de Minas Gerais. Então, em Brasília, nós vamos estar representando a equipe e o estado nesse evento final. E a preparação desse evento, desde maio, as meninas vêm passando por mentorias, que visam que? Fomentar esse conhecimento acadêmico, o conhecimento do empreendedorismo, para que possa fechar com chave de ouro lá em Brasília. A seleção veio por meio de uma proposta apresentada por elas, sobre o reaproveitamento do bagaço da laranja para a produção de desinfetantes biodegradáveis. Funciona da seguinte forma, nós coletamos o bagaço da laranja, deixamos ele de molho por três dias, onde os ácidos da laranja vão ser liberados, depois o bagaço passa pelo processo de trituração, é filtrado, passa pelo processo de fermentação alcoólica, onde vai sofrer o processo de decantação, levamos o bagaço para a estufa, onde ele vai secar, filtramos novamente para que a gente possa adquirir essa farinha e de onde vai ser produzido o nosso desinfetante. Vai ser uma etapa de três, três dias. Vai ficar três dias de molho para os ácidos serem liberados, três dias fermentando, três dias na estufa. Mas é um processo relativamente rápido. As jovens fazem os testes do bagaço da laranja por meio do limoneno, uma substância encontrada na casca de frutas cítricas. Aqui a gente já fez testes preliminares, então aqui é a placa feita com o teste que a gente pegou uma amostra de sujeira, então sem o desinfetante, como que ficou a ação bactericida e fungicida, com o desinfetante comum e com o nosso desinfetante de laranja. Então o nosso desinfetante, a ação dele, do limoneno que já tem na laranja, junto com o álcool 70 e o vinagre 70 diluído, ele acabou causando uma ação bactericida e fungicida ótima que a gente até nem esperava. Foi uma surpresa para a gente. A gente ainda também vai realizar os testes nutricionais com a farinha da laranja, que é para comprovar mesmo, mas já tem testes anteriores. E a questão da alimentação, que ela pode ser para consumo humano e animal, é uma coisa para ser explorada ainda. Segundo os resultados dos testes realizados, as estudantes concluíram que o descarte inadequado da casca e do bagaço da laranja pode ser prejudicial ao meio ambiente. Porque quando nós consumimos a laranja, seja fazendo suco, seja comendo, fazendo doce, qualquer coisa, mais de 50% dele nós jogamos fora, porque nós só usamos o suco dela, né? Mas esse tanto de 50% causa muitos prejuízos quando descartado. Muita gente acha que por ser orgânico, isso aqui não tem nenhum problema, é adubo, ok? E essa é uma concepção errada, porque quando você coloca, por exemplo, numa composteira, o ácido cítrico, ele dificulta a decomposição das outras matérias orgânicas. O pH altera e tem vários outros problemas que não são bons. As estudantes são do curso técnico integrado do meio ambiente do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Governador Valadares. Elas recebem a orientação do professor e mentorias em preparação para o evento. Assim, como orientador, sou um pouco suspeito para falar, mas a gente nota uma nítida evolução nelas, né? Então, às vezes, chegam um pouco mais tímidas, mais reprimidas e depois vão ficando mais à vontade, vão ali adquirindo novos conhecimentos, né? Como estudantes do curso técnico de meio ambiente, acaba reforçando conceitos que elas já aprenderam. Então, assim, só vitórias a gente tem observado nesse tempo. E, se Deus quiser, em novembro, né? A gente está fechando com chave de ouro esse programa. Foi muito gratificante para a gente ser selecionada para um projeto tão grande, né? E eu sinto que a gente, no IF, tem tido a oportunidade de fazer parte de muitos projetos de pesquisa e extensão e ter contato, assim, direto com, por exemplo, as ciências na prática. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento acadêmico em geral, para a gente que quer seguir.